Ao Senhor cantai louvores Estava angustiado O Senhor me atendeu E da angústia me livrou O Senhor está comigo Nada tenho que temer Qual o mal que pode alguém Pois me fazer com Deus estou Ao Senhor cantai louvores Porque Ele é bom Todo povo e nação poderá proclamar Os que temem ao Senhor para sempre dirão Seu amor para sempre se estende É melhor buscar refúgio no Senhor nosso Deus Do que pôr a esperança em um homem qualquer É melhor buscar refúgio e abrigar-se no Senhor Do que em homens poderosos colocar a esperança Ao Senhor cantai louvores Porque Ele sendo Deus é minha força e meu canto E tornou-se para mim meu Salvador e Redentor Ao Senhor cantai louvores Ao Senhor cantai louvores Porque Ele é bom Todo povo e nação poderá proclamar Os que temem ao Senhor Os que temem ao Senhor para sempre dirão Seu amor para sempre se estende 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 Obrigado.